E a gente volta a falar da sessão plenária desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados deliberaram projetos de resolução legislativa, projetos de decreto legislativo e proposta de emenda à Constituição. O primeiro item deliberado foi um projeto de resolução legislativa de autoria da mesa diretora, que nomeia oficialmente o estúdio principal da Rádio Assembleia em homenagem à jornalista e ex-servidora da casa, Márcia Melo Seixas. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos 24 deputados. Uma pessoa carismática, uma pessoa que tinha um respeito e fez muitas escolas junto aos seus pares jornalistas em todo o estado de Roraima. Então, muito mais do que justo essa homenagem da mesa diretora, a jornalista, a Márcia Seixas, denominamos o estúdio da Rádio Assembleia. De Márcia Melo Seixas. Obrigado aos familiares da Márcia por nos permitir autorizar, nós fazemos essa singela homenagem. Foi aprovada também a nomeação do segundo estúdio da rádio em homenagem a um jornalista que também já fez parte do time da casa. Assim, oficializando o estúdio 2 como o estúdio Enirlei da Costa Pereira, ou o estúdio Ney Costa. Logo em seguida, foi votado e aprovado por 21 votos favoráveis o projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Jorge Everton, que declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Humano e Social. Inserido no final da ordem do dia por pedido do deputado Gabriel Picanço, foi votado o projeto de decreto legislativo que concede à empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, uma comenda cedida pela Casa Legislativa, que será entregue no próximo dia 25. Quero, presidente, também agradecer a vossa excelência por ter acatado o nosso requerimento para incluir na pauta da ordem do dia a votação para que a gente possa presentear a Embrapa com uma comenda, o orgulho de Roraima Embrapa, que tem ajudado o presidente muito no setor produtivo. E vamos ter no dia, se Deus quiser, da comenda, uma pequena palestra, apresentação dos técnicos, pesquisadores da Embrapa, para informar a sociedade, o que essa grande empresa faz pelo Estado de Roraima e pelo Brasil. Devido a uma mensagem governamental de veto que ainda não havia sido deliberada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, os projetos de lei não puderam ser votados e foram transferidos para a ordem do dia da próxima sessão.